Todos Querem Ser Pastores Os Carneirinhos Enroladinhos Como Carretéis de Lã Todos Querem Ser Pastores E Ter Coroas De Flores Todos Querem Ser Pastores E Ter Coroas De Flores E Um Cajadinho Na Mãe E Tocar Uma Flautinha E Soprar Numa Palhinha Qualquer Canção Todos Querem Ser Cantores Quando A Estrela Da Manhã Todos Querem Ser Cantores Quando A Estrela Da Manhã Brilha Só No Céu Sombrio E Pelas Margens Do Rio Vão Descendo Os Carneirinhos Como Carretéis de Lã Todos Querem Ser Pastores Quando Encontram Todos Querem Ser Pastores Quando Encontram De Manhã Os Carneirinhos Enroladinhos Como Carretéis de Lã Todos Querem Ser Pastores Todos Querem Ser Pastores E Ter Coroas De Flores Todos Querem Ser Pastores E Ter Coroas De Flores E Um Cajadinho Na Mãe E Tocar Uma Flautinha E Soprar E Soprar Numa Palhinha Qualquer Canção Todos Querem Ser Cantores Quando A Estrela Da Manhã Todos Querem Ser Cantores Quando A Estrela Da Manhã Brilha Só No Céu Sombrio E Pelas Margens Do Rio Vão Descendo Os Carneirinhos Como Carretéis de Lã Todos Querem Ser Cantores Todos Querem Ser Cantores Do Toce Like A Gender Zum Canção Doce 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 Lock Doce 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 Obrigado.